Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. O FIMA celebra o Dia Internacional da Mulher e ainda continuam abertas as inscrições para o décimo segundo encontro maranhense de história da educação. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. Em data especial, a Universidade Federal do Maranhão celebra hoje, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Mais detalhes você acompanha na matéria com Matheus Monteiro. Mulher, símbolo de amor e fé. Jesus, quando veio ao mundo, veio através da mulher, provando assim que nós somos, mistos de amor e de fé, cheio de sensibilidade, perícia e dedicação, desenvolvemos com garra. Seja qual for a profissão, mergulhadoras, atletas, policiais, alpinistas, domésticas, executivas, professoras, jornalistas, umas nasceram para a terra, outras nasceram para o mar, poucas nasceram para os ares, todas nascemos para o mar. Na luta por igualdade, muitas coisas conquistamos, podemos conquistar mais se continuarmos lutando. Esta poesia que você acabou de ouvir foi a homenagem que a cordelista e atriz formada pela Ufima, Raimunda Frazão, escreveu especialmente para todas as mulheres. Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional delas. A data celebra conquistas sociais, econômicas, políticas, além de denunciar a violência e a desigualdade de gênero. A contribuição delas tem sido de extrema importância. Angélica Marques fala a respeito de experiências adquiridas ao longo de sua trajetória profissional como maestrina do coral da Ufima. Como maestrina do coral é muito legal, porque assim, a gente acaba tendo uma relação com a música muito saudável e a gente utiliza a música como instrumento dessa comunicação entre a minha área de atuação como profissional e as pessoas que vêm cantar no coral. E assim, parabéns às mulheres que têm a sua participação efetivamente construindo a nossa sociedade, contribuindo com a sua atuação profissional e com essa percepção que acreditei que só as mulheres têm mesmo, essa sensibilidade aguçada para perceber coisas que talvez o universo masculino não consiga ou perceba muito diferente. Na realidade, todo dia é dia de refletir sobre as lutas pelo espaço e merecimento feminino. Durante os seus 52 anos de fundação, a Universidade Federal do Maranhão vem preparando mulheres para atuarem nos mais diversos setores da sociedade. E é pensando nelas que o Departamento de Assuntos Culturais da Ufima preparou uma programação que acontece logo mais às seis e meia da noite. Você está convidado a participar. Constam apresentações musicais, exposição de fotografias e muito mais. Quem reforça o convite é a coordenadora do DAC, Fernanda Pinheiro. Será uma noite recheada de momentos de reconhecimento, reflexão, discussão e muita emoção. Por isso convido a todos e todas a participarem desta rica programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, a partir das 18h30, no Palacete Gentil Braga, que fica situado a Rua Grande, número 782, esquina do passeio. Aguardo a presença de todos. Matheus Monteiro para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. As inscrições para o 12º Encontro Maranhense de História da Educação seguem abertas. O tema desta edição aborda intelectuais na história da educação, trajetórias, espaços e contextos. O encontro que será realizado entre os dias 21 e 24 de maio na Cidade Universitária do Delgado tem como objetivo fomentar os conhecimentos no campo pedagógico, além de estimular pesquisas em história da educação na região Nordeste. Com sete eixos temáticos, a edição trabalha métodos, cultura, políticas, pesquisas e muito mais. A programação completa você confere no site ufima.br. O 12º Encontro Maranhense de História da Educação segue com inscrições abertas, mas fique atento. Os valores serão reajustados a partir deste sábado, dia 9. Mais informações pelo telefone 983272-9306. Quero ouvir esta ou outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádios com Ufima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.